oi tio Fábio parabéns eu espero que isso venha dar muita saúde, muita alegria os bichos como é que está a gatinha daí? não está legal? eu espero que sim tchau parabéns tu Fábio pelo seu aniversário tem muita saúde tem muitos animais daqui só tem dois bom pronto vai bom parabéns tu Fábio pela minha saúde o cachorro quase entrou só que não entrou né e nem o gato e os dois estão lá no quarto pronto o tio Fábio espero que o Cristina tenha muita saúde eu lhe agradeço que o senhor fez esse vídeo por nós né então a gente tem que agradecer parabéns tchau 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 tchau